Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ana da Costa, que é o meu canal Aromas da Cozinha e hoje eu vou estar preparando aqui com vocês uma sobremesinha pra vocês estar colocando aí na sua mesa, se é natalina ou fim de ano, enfim, é o aspiral de gelatina colorido, tá? Aqui eu tô com várias gelatinas, cinco, de preferência cinco pacotinho, aí vai do gosto de vocês. Eu tô aqui usando, vou usar essa forma que eu tenho aqui, ela é, tá vendo? Ela é com esses detalhezinhos, mas também não tem problema se vocês não tiverem ela, tá? Aí vamos colocar, ó, 150 ml de água quente, depois de diluído tudo na água quente, você coloca mais 150 ml de água fria, tá bom? Então, esse nós vamos dividir, vou colocar metade, 150 ml, depois de diluído tudo, vou colocar metade na forma, só ela, a gelatina, metade de 150 ml na forma, vou medir, ó, e vamos colocar. Eu tive um problema aí nesse de uva, gente, por falta de atenção, vocês vão ver mais pra frente que eu vou falar pra vocês. Então, aqui vocês colocam a primeira etapa, toda a gelatina é com 150 ml de água quente e 150 ml de água fria. A outra metade, depois que você leva pra geladeira ou congelador, endureceu, na outra metade da gelatina, você vai colocar seis colheres de leite condensado e quatro colheres de leite de coco, tá bom? Aí vocês vão diluir e vão colocar em cima dessa gelatina já dura. Então, aqui, ó, as quatro colheres de leite de coco, tá bom? Vocês vão misturar essa outra parte e coloca em cima já da gelatina já durinha, tá? Que você deixou no congelador ou na geladeira. O processo é sempre esse, você vai fazer assim com todas as gelatinas. Primeiro, a primeira parte você congela e a segunda, aqui vou fazer a mesma coisa com a de abacaxi. Abacaxi não, esqueça de maracujá. Vou diluir, ó, diluo na primeira parte de água quente, 150 ml de água quente. Aí eu venho com a água fria ou gelada, de preferência gelada porque esfria mais rápido, tá? Aí nós dividimos, ó, ela daqui já tá durinha, aquela que eu levei a primeira tapa pra geladeira. Aí eu coloco, ó, a gelatina, a primeira parte de 150 ml já diluída, coloco aqui em cima dessa que já foi, já durinha. Olha como é que ela fica no freezer. Então você faz esse processo com os demais. Aqui, ó, vou diluir o leite condensado e o leite de coco na outra parte que ficou. E cuidado, gente, pra não deixar congelar, tá? Não pode, é só o tempo de você endurecer ela. Começa cedo, pra você ter tempo de... porque é uma parte, assim, meio longuinha, porque tem que ficar esperando e fazer os cremes. Mas comida é isso. Fazer... culinária é isso. É ter paciência de você fazer tudo bem com calma. Gente, eu acho linda essas cores azul, viu? Acho que ela dá um contraste muito bem no nosso espiral. Pra quem não sabe, aquela cor azul, essa cor, essa cor azul, se chama... é... tutifruti, tá? Tem gente que pensa que tutifruti... tutifruti é... cor vermelha, mas não, ela é assim, azulzinha. E agora a etapa vai ser a mesma coisa. Pessoal, vou colocar agora a última camada. Olha, ó, ficou... tá bem em cima mesmo. Aqui, ó. Eu quis terminar com a gelatina vermelha. Comecei com a uva, né? Pessoal, vocês não precisam ter essa forma, tá? Pra fazer... não. Pode ser uma forma de bolo, de pudim. Que depois vocês vão virar ela no prato. E... Pode ser numa travessa de vidro mesmo, né? Tá bom? Então, não tem desculpa, tipo... Não precisa vocês... Ó, não vou colocar... não vou nem colocar tudo, gente. Olha só. Ainda sobrou um pouquinho. Tá vendo? Não tem importância, ó. Senão, vai... eu não quero que passe daqui, tá? Então, agora eu vou voltar pra geladeira. Agora vai ficar umas três horas pra firmar bem. Aí depois eu desenformo pra vocês verem. Mas, ó, já dá pra ter uma ideia, né, gente? Olha só que lindo. Fica muito bonito na mesa. Na mesa de sede, Natal. Ano novo aí que tá vindo. Nosso especial... De Natal, tá? Aí eu volto depois desenformando. Tá? Tá? Então, pessoal, agora, ó, que eu desenformei. Vocês estão vendo que na parte de cima... Olha aqui, ó. O de uva... O que aconteceu aqui, gente? Eu, a cabeça aqui, fez o primeiro de uva com a mesma quantidade que eu faço quando faço ela normal. Com 250 ml cada parte, né? Aí, o que aconteceu? Não desenformou. Perdeu a parte dele. Por isso que ficou assim. Mas não tem problema. Aqui eu tirei um pedaço pra vocês verem. Tá? Que eu cortei. Olha como é que fica por dentro. Então, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo tendo dado aquele probleminha, foi bom. Porque, assim, vocês sabem que tem que seguir a receita no risco. Essa foi mais uma receitinha do especial de Natal. Gostosas e fáceis de fazer pra você fazer aí na sua ceia natalina. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Gostosas e fáceis de fazer pra você fazer aí na sua ceia natalina.